O relatório sobre o tráfico interno e a exploração de mulheres e crianças em Moçambique foi feito em algumas províncias, como Kiliman, Tete, Beira, Maputo e os seus perspetivos distritos, onde num total de 543 crianças, 341 do sexo masculino e 207 do sexo feminino, com idades compreendidas dos 12 aos 18 anos de idade, participaram no projeto de pesquisa. Nesta fase, as crianças afirmaram que os traficantes usam a força ativa e o engano, fazendo promessas como de comida e bens materiais, de emprego, entre outros. Berta de Nazaré disse ter 15 anos de idade e vem da Associação Horizonte Azul. Contou-nos como foi participar neste relatório. Primeiro fizemos uma reunião no bairro de Machaquim, foi numa quinta-feira, onde falámos, estavam lá os representantes da Save the Children, onde conversámos sobre o tráfico, falámos o que nós achávamos. E surgiram lá estas recomendações que estão no livro. Então, hoje nós estamos aqui no lançamento para poder explicar para os adultos de palavras nossas, não sendo as palavras tal e como estão, mas sim explicar palavras nossas, como é que eles devem interpretar as tais recomendações. E estamos a fazer isso na base de teatro, a poesia e a dança. Eu também gostei muito. Quero que haja mais estes tipos de lançamento e que participem mais crianças também, porque foi muito bom. E qual foi a vossa contribuição? Nós viemos aqui porque tínhamos que dançar. Essa é a nossa maneira de contribuir dançando, fazendo poesia e teatro. Foi realizada uma pequena exposição, como forma de mostrar o trabalho infantil. Participaste aqui desta pequena exposição? Sim. E em que consistia esta exposição? Esta exposição serve para alertar as pessoas a se proteger do tráfico. Paula Simbine, coordenadora do Programa de Proteção da Criança, disse-nos qual é o objetivo do lançamento deste livro. Este livro insere-se, por um lado, no âmbito do contributo, ou no âmbito do acréscimo de conhecimentos acerca de um fenómeno que ocorre no nosso país. Algumas crianças que se fizeram presentes neste evento não esconderam a satisfação e deixaram ficar a sua opinião acerca do livro. Acho muito bom porque para quem ler aquele livro se influenciar... E aí E aí E aí Obrigado.